Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo sossegado? Aplicando a definição, o assunto é logaritmo. Temos aqui a definição de logaritmo, temos aqui a condição de existência de um logaritmo. O logaritmo de um número positivo B, B é o logaritmando, logo de B na base A igual a X. Logo de B na base A, logaritmando, base do logaritmo, e aqui é o logaritmo, certo? Positivo e diferente de 1 é o expoente X, ao qual se deve elevar a base elevada ao expoente X. Para se obter B, que será igual a B. Então está aqui, a definição está aqui. Logo de B na base A igual a X é igual a A elevado a X igual a B. A base elevada a esse número aqui será igual a esse número aqui, B. Beleza? B tem que ser maior que zero para existir o logaritmo. O A tem que ser maior que zero para existir o logaritmo. E o A é diferente de 1 para que exista o logaritmo, certinho? Aí exemplo, log de 81 aplicando a definição. Isso aqui é a aplicação da definição. Logo de 81 na base 3. E aí, professor? E agora? O que pode acontecer? Gente, aqui, vamos colocar o X. Ó, 3 elevado ao expoente X, certo? 3 elevado a X é igual a 81. E agora? Você tem uma base 3 e tem uma base 81. Aqui já está decomposto, né? Já deu o que tem que dar aqui. Não posso mexer. Mas aqui eu posso decompor 81. Ele pode ser por 3? Pode. E é o que nos interessa. Ó, temos uma base no lado do 3. E aqui já apareceu o 3. Então, nos interessa esse 3 aqui. Vamos continuar. 81 por 3? 27. 27 ainda pode por 3? 9. O 9 ainda pode decompor por 3? 3. E o 3 por 3? 1. Então, nós temos 81. Nós podemos descrevê-lo como 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 1, 2, 3, 4. Ou ainda, nós podemos descrevê-lo como 3 elevado ao expoente 4. Ó, temos 3 elevado ao expoente 4. Ó, temos 3 elevado ao expoente 4. Que é igual a 3 elevado ao expoente 4. Você viu? Logaritmo é como escrever. A melhor maneira, a forma de eu escrever o número. Para manter as bases. Interessa as bases. Bases iguais. Certo? Porque quando a base é igual, equação exponencial aqui, ó. Expoente, não é uma letra, equação exponencial. Bases iguais, cancelamos. Igualamos os expoentes. X igual a 4. Beleza, gente? Base aqui, 3. maior que 0. A base 3, diferente de 1. O logaritmo manda aqui, 81. É maior que 0. Então, existiu. Logaritmo. Logo, de 81 na base de 3, é igual a 4. X, logo, X igual a 4. Tudo bem, gente? Porque, se eu colocar 3, ó, 3 elevado a 4, é igual a 81. 3 elevado a 4, é 81, que é igual a 81. Certinho? Prova. Verificação feita. Está provado que 81 é igual a 81. Se 81 é igual a 81, então, X igual a 4. Beleza? Vamos curtir, comentar, compartilhar, seguir.